virabrequim tá no lugar aí é o seguinte ó aqui ó a folga de óleo entre o virabrequim tô falando de mancal entre o virabrequim né e as bronzina de mancais que aqui vai a tampa superior né então já tem uma bronzina aqui embaixo e a outra vai vir pegar aqui certo vai fechar o círculo essa folga de óleo aqui ó entre os mancais é entre as bronzina e o virabrequim é de 0,03 centésimo a 0,56 ou seja de 0,03 de 3 centésimo a 5 centésimo essa é a folga é especificada pelo pelo manual do fabricante a folga limite limite que já tá com excesso excesso não já tá no limite já é 0,08 centésimo mancal a mesma medida é para folga de biela a folga dos casquilhos de biela aqui das bronzina de biela biela ela tem que dar de 0,03 a 0,05 a gente tenta ajustar para 0,03 porque quanto mais justo aqui mais pressão de óleo